Estamos de volta, eu quero agradecer sua audiência, você que me assiste pelo canal 10.1 e também pelo Facebook, muito obrigado pela sua audiência, viu? Agora olha só, hoje pela manhã uma operação conjunta da Polícia Militar e da Secretaria de Segurança, além de também participar também do SMTU, está sendo realizada ainda, está sendo realizada ainda, lá na Zona Leste da cidade, né? E tem como alvo aí a fiscalização de coletivos e transportes alternativos que são conhecidos naquela área da cidade como os amarelinhos. O Vanderlei Modesto, homem de sapato azul, está lá no momento, né? Mas ele fez primeiro a matéria e mandou pra cá, daqui a pouco a gente fala com ele ao vivo. Vanderlei, é contigo. Com os dois. O coronel Claudemir Silva está comandando esta Operação Catraca aqui na Zona Leste de Marosco. Coronel, mais uma Operação Catraca. Mais uma ação Catraca através das denúncias que temos recebido, inúmeras, né? Da má utilização desses veículos por parte dos motoristas desse alternativo, excesso de velocidade, né? Transitar de forma irregular, de forma arbitrária ali em vários momentos, até brigando com o cidadão de bem. A Polícia Militar especifica o patrulhamento, a abordagem, a revista, que é a nossa missão constitucional para dar segurança ao cidadão de bem. E em cima dessa parte de trânsito, chamamos também para uma ação conjunta com a SMTU, para que possa fazer a fiscalização com o intento de observar se esse motorista está regular com a sua habilitação, está trafegando de forma correta. Por exemplo, se você observar, tem um veículo já prendido com o pneu totalmente careca, sabe? Fora de circulação, colocando em risco a vida dos cidadãos. Ou seja, a gente chega à conclusão que a parte preventiva com o cuidado com esse transporte tem sido pouco, né? Colocando a vida do cidadão de bem em risco. Então, nós conformamos aí o sindicato desses motoristas alternativos, amarelinhos, para que possa ter mais cuidado, mais cautela com isso, né? Para que possa trafegar de forma correta na rua, fazer uma parte educativa, isso é importante. Muito obrigado, Coronel Claudine. Arita, Luiz, vamos ao estúdio e voltamos já já com muito mais informações aqui da Operação Catraca, que é o que acontece na Zona Leste de Manaus. Obrigado, Vandelei Modesto. Quero agradecer o comandante também, Clédio Emy, ele que é ali comandante de CPA Leste e é parceiro aqui do programa. Muito obrigado, comandante, né, por participar aqui conosco. Agora eu quero falar ao vivo com o Vandelei Modesto, que ainda está por lá, olha só. Essas imagens que vocês viram, o Vandelei fez por celular justamente para que, mesmo como sem ter a deck, a gente não possa deixar de trazer as informações ao vivo sobre aquilo que acontece no momento, nas ruas de Manaus, tá certo? Alô, Vandelei Modesto, conta pra gente as maiores informações sobre essa Operação dos Amarelinhos aí na Zona Leste. Tá me ouvindo ele, minha diretora? Estou ouvindo perfeitamente, Luiz. Nós estamos aqui na Alameda Cosme Ferreira, na Zona Leste de Manaus, e vale ressaltar, Luiz, que hoje 258 alternativos trafegam na Zona Leste de Manaus. São 1.503 ônibus, 218 executivos e 800 mil pessoas utilizam ônibus na cidade de Manaus. Até o momento, o resultado da Operação Catraca é uma apreensão de um veículo que estava com os pneus careca, igual a cabeça do Ivan, e também o motorista foi preso porque estava sem habilitação. Vale ressaltar o seguinte, essa Operação Catraca, ela tem o objetivo de prender vandos imaginais que estejam portando drogas, que estejam produzindo drogas em bolsas, que estejam produzindo armas, e também tirar de seu coração aqueles fregues, fregues dentro do ônibus. Aqueles tarados que entram no ônibus, vai estar se entregando às mulheres. Esse pessoal também é preso. E a Operação Catraca, ela continua durante o decorrer dessa manhã para o primeiro período da tarde. Não tem hora para acabar a operação. Estamos aqui na Alameda Cosme Ferreira, Zona Leste de Manaus. Mais algum detalhe, Luiz, que você quer saber? Não, meu amigo, você já me disse tudo. E eu quero até agradecer aí, porque você saiu cedo, meu amigo, para trazer esse material para a gente. Viu? Qualquer coisa é só chamar. Tá ok, Luiz. Muito bem, Luiz. E você hoje está mais bonito que um bolo de 15 anos. E o som aqui está cá, o chifre, dá para fritar o ovo no asfalto. Eu vou para o estúdio com você, abenegado, Luiz. Obrigado aí, Vandele Modesto. Então, olha só. O primeiro transporte alternativo que foi preso era porque estava aqui, ó. Que nem a cabeça do nosso Rui Mendes. Estava com o pneu mais careca do que isso. Estava para conseguir ver os policiais pelo pneu. De tão brilhante que estava a careca lá do pneu do alternativo. Agora eu fico me perguntando, vem para cá. Não, vou falar aqui com o Rui. Rui, você, meu amigo, é você que pega o ônibus, vem para cá, volta de ônibus para casa. É saudável ou não o camarada andar no esfrega-esfrega do ônibus lotado? É saudável o quê? O camarada andar no transporte no esfrega-esfrega porque está lotado. Não, de jeito nenhum. Você gosta de andar no esfrega-esfrega? Não. Não. Se dependesse de você, o ônibus estaria de que forma? Todo mundo sentadinho? Sim. Você vai sentar no ônibus? Bastante ônibus para atender. E hoje você considera o transporte coletivo um transporte eficiente? Não, é ridículo. Tem que melhorar. Isso é a opinião do Rui. O Rui Mendes que utiliza o transporte público todos os dias. É um camarada trabalhador, vem cedo. Diz que quando ele vem cedo parece que está dentro de uma lata de sardinha, pela quantidade que tem de gente dentro do transporte coletivo. Aí os caboclos pensavam que não ia ter fiscalização. Ah, não tem fiscalização aqui em Manaus? Vamos fazer o que quer. Aí eu me pergunto, né, aonde que estavam os órgãos que não estavam fiscalizando os transportes alternativos na Zona Leste? Porque a gente sabe que o número de transportes coletivos na Zona Leste, na verdade, o alternativo eu não vou, eu vou me restringir ao alternativo. Porque a gente sabe que o transporte coletivo como um todo, os ônibus que circulam na Zona Leste já estão sendo fiscalizados, tem todinha essa história aí que está acontecendo em Manaus. Agora o alternativo, muita gente pensou que poderia fazer o que quisesse, porque não tinha fiscalização nenhuma. E aí quando acontece uma operação como essa, descobre que tem gente dirigindo sem habilitação, as condições são precárias dos transportes alternativos. E muitas das vezes os camaradas que já se cansam de serem denunciados, porque avançam sinais, entram na frente de outros veículos, se envolvem em acidente. E muitas das vezes, eu já mostrei aqui, eu fiz uma matéria para o programa agora, em que um camarada teve o carro danificado porque um transporte alternativo colidiu com o carro dele e até hoje, e até hoje, não conseguiram ali, ele não conseguiu ajeitar o transporte porque o sindicato, o sindicato disse que iria arcar com os prejuízos, mas não marcou e até hoje o camarada está sem o carro dele. Até hoje o camarada está sem o carro dele, ele precisa, porque trabalha com isso, mas até hoje o carro dele está na garagem. Todo quebrado, todo despedaçado, porque um camarada como esse não tem respeito pelas outras pessoas que passam nas ruas de Manaus, nas ruas da Zona Leste. Eu não vou generalizar. Dentro dessas pessoas aqui, tem gente que trabalha mesmo, que é gente de bem, né? Que faz o possível para colocar o alimento dentro de casa. Mas dentro desse meio também, tem pessoas irresponsáveis, né? Que sequer tiraram habilitação para dirigir um veículo como esse, colocando em risco a minha, a sua vida que utiliza desse transporte aí. Ah, Luiz, eu ando de ônibus. Ando sim, eu ando de ônibus, eu ando de ônibus. Mas, oxe, por que eu não vou andar? Eu ando também. Bem, agora eu fico pensando, quem entra nesse transporte sabe que muitas das vezes o camarada está sem habilitação? Não sabe. Vai chegar lá, oi, bom dia, bom dia. O senhor está com habilitação? Só para mim ver se eu vou entrar nesse ônibus ou não. Ninguém faz isso. A pessoa sai atrasada, precisa chegar rápido no trabalho, precisa chegar rápido no local onde está se deslocando, né? Não vai, não vai. A irresponsabilidade é de quem coloca esses camaradas sem habilitação para dirigir. E se acontece alguma coisa, se acontece alguma coisa com as pessoas que estão dentro do transporte, né? E aí, quem vai se responsabilizar? Ninguém. Ninguém. Comandante Clédemy, parabéns pela operação. Parabéns para o SMTU também, que está diante dessa operação, conjunta. Parabéns para a Secretaria de Segurança Pública, né? Que está ali liberando os policiais para fazerem essa operação. Então, é muito boa essa operação. Vale ressaltar que na Zona Leste, muitos acontecimentos referentes a esse tipo de transporte têm cada vez mais crescido naquela região. E a gente precisa de operações como essa para tirar de circulação pessoas com uma índole. Com uma índole. Entendeu? Não só se preocupar com os camaradas que entram, que assalto, fazem a festa, não. Se preocupar com quem também está dirigindo. Porque muitas das vezes o camarada está ali e não tem ali, né? Como está exercendo essa função, tá certo? Agora eu quero chamar a Bárbara Mitoso para falar sobre mais um assunto. Onde um jovem de 18 anos foi espancado pela população. Ele é suspeito de assaltar um micro-ônibus lá na Zona Leste da capital. Tá certo? Ela já vai entrar aqui com a gente ao vivo para contar essa história. Bom dia, Bárbara. A 27ª Companhia Interativa Comunitária foi acionada para atender uma ocorrência de briga na Zona Leste. Só que quando eles chegaram no local, próximo ao Shopping Felipe Dal, eles se deram conta que, na verdade, era um suposto assaltante que estava sendo espancado pela população. Os passageiros de um micro-ônibus onde esse suposto assaltante estaria, eles informaram que dois homens entraram no centro da cidade. Um deles, que não foi identificado, ele estaria com uma faca e teria ameaçado o motorista do micro-ônibus de morte e anunciado o assalto. O outro jovem foi identificado como Otávio Luiz Lobato, de 18 anos. Ele também estava com esse rapaz, né, que acabou fugindo e deixando aí esse jovem para trás, que foi capturado pela população e espancado. Os policiais chegaram e conseguiram conter, né, a fúria da população e encaminharam o jovem para o 6º Distrito Integrado de Polícia. Volto com você, Luiz. Muito obrigado, Bárbara Midoso, que ainda está lá na Déficit. Daqui a pouco ela entra para continuar falando sobre a Operação Falsário, né? E olha só, minha gente, eu fico assim meio triste, porque eu não sei o que o camarada desse, um caboclo desse, pensa da vida, não. Eu não sei o que ele está estipulando para a vida dele. Como é que o camarada desse entra no ônibus, se acha no direito, né, de apontar uma faca, apontar uma arma. Eu vou falar de todos os assaltantes, tá certo? Eu não sei o que diabos o camarada pensa, né, para entrar num local, né, onde tem gente cansada, passou o dia trabalhando, passou o dia que nem o condenado, né, para colocar comida dentro de casa, para trazer dinheiro para dentro de casa. Aí um caboclo desse vai, se acha no direito de assaltar a pessoa, né? Aí eu fico dizendo, eu digo o seguinte, eu não vou criticar. Não vou criticar quem bate mais bandido, não. Não dá mais para criticar, a pessoa já passou do limite, já passou do limite, entendeu? A população é um pacote de sofrimento que a população tem hoje, meu amigo. É ônibus, é o transporte, né, é a falta de segurança, é a questão da saúde. Em tudo quanto é canto, hoje a população está sofrendo. Aí quando chega o caboclo como esse, é por isso que ninguém mais aguenta. Vai socar a cara do cara, vai encher ele de porrada, entendeu? E não tem como eu aqui criticar a população, não. Tá certo que eu não concordo, mas eu também não vou criticar mais. Sabe por quê? Porque desperta um ódio que já está no interior do ser humano. O ser humano já está cansado de sofrer, entendeu? Aí chega um caboclo como esse, se acha esperto, né? Aí quando apanha, chama pela polícia. É engraçado, né? Porque quando ele está assaltando, quando ele está apontando a arma ou a faca para alguém, ele não está nem aí. Não está nem aí. A última coisa que ele quer é que a polícia chegue no local. Aí quando ele está sendo a vítima da população, né? Que não dá nem para dizer que é vítima, porque um caboclo desse não é vítima, né? Aí ele chama pela polícia. É, ele começa a chorar, chama pela polícia. Socorro, socorro, estou me batendo. É, meu amigo. Se você não quisesse ser vítima da sociedade, se você não quisesse levar porrada na sua cara, né? Se você não quisesse ser linchado muitas das vezes, você não estaria fazendo o que você faz. Ai, ai! E o camarada como esse tem que ir para a prisão, tá certo? Meu povo, agora olha só. As imagens de câmera de segurança de um ferro velho registraram o terceiro furto que aconteceu no estabelecimento, né? Veja só, o caboclo chega com um pedaço de pau, né? Para ameaçar os cachorros, mas também olha o tamanho dos dogs, né, meu amigo? É quase um Rottweiler, é quase um pastor alemão, não. É o famoso virar lado. Aí o caboclo pega um pedaço de pau, mas protegendo, entra no local, você percebe que é um ferro velho, isso é lá na Altais Mirim, tá? Lá em frente ao Hospital Platão Araújo, esse ferro velho fica e é a terceira vez que é assaltado. Terceira vez que o ferro velho é assaltado. O caboclo entra com um pau, não encontra ninguém, ameaça os dogs, né? O elemento X e aí faz o quê? Escolhe o que ele vai levar. Simples. É praticamente o quintal dele, né? É praticamente o quintal dele. Olha, tem isso aqui, tem isso aqui, rapaz, eu vou levar isso aqui hoje. Vou levar aquilo ali hoje. Vou levar aquilo outro hoje, né? Então a gente percebe que não há um respeito, não. Não existe mais respeito. A sociedade hoje está totalmente adoecida. O camarada entra na casa de quem ele quer, a hora que ele quer, leva o que ele quer, ameaça quem ele quer, né? E vai embora tranquilamente. Aí você percebe, o caboclo entra no ferro velho, né? Entra no ferro velho, né? Faz o que ele quer, rouba o que ele quer e vai embora. Se o camarada levou um pau, né? É porque, consequentemente, ele já sabe o que vai encontrar quando está lá dentro, né? Então ele já sabia que tinha um cachorro, ele já estava estudando o local, sabia que tinha um cachorro ali, né? E aí já entra armado para tacar a porrada no cachorro, que não tem nada a ver com a situação, e para levar o que ele quiser. Aí eu pergunto para você que está em casa, se o dono desse estabelecimento entra, vê esse cara roubando e taca um pedaço de pau e taca-lhe a porrada no caboclo como esse, ele precisa ser preso? O dono do estabelecimento, se o dono do estabelecimento pega um pedaço de pau e enche esse cara de porrada, você acha que ele deveria ser preso ou deveria continuar solto? Porque já houve casos aqui no Brasil, não foi aqui em Manaus, mas aqui no Brasil, que um caboclo entra na casa do camarada, rouba a residência do camarada, no outro dia vai embora, no outro dia ele volta para roubar de novo, o dono da residência pega, dá um tiro no camarada e o dono da residência foi preso. E aí o ladrão voltou na casa sabendo que o dono da residência estava preso, agrediu a esposa do dono da residência e continuou solto. Você percebe que os valores estão invertidos hoje? Você percebe que a marginalidade está se beneficiando daquilo que já foi imposto nas leis? Pois é, é isso que está acontecendo. Então não adianta a gente culpar a polícia, não adianta culpar só o sistema de segurança se as nossas leis são falhas. Se o camarada que você vota para estar lá no legislativo, para estar lá servindo a população, não está fazendo o correto. Então se atente para isso, se atente. Isso aqui é um conselho que eu dou para você que está do outro lado. Sabe em que você está votando, sabe em quem você coloca para representar você mesmo, tá certo? Não adianta você trocar seu voto por um telhado, trocar seu voto por 100 reais, trocar seu voto por uma gasolina, trocar seu voto por uma casa, porque o seu futuro, meu amigo, é aqui, é isso que está acontecendo. É aqui, o seu futuro é isso aqui, é isso que está acontecendo em Manaus. O camarada entra no estabelecimento, entra no local, faz o que ele quer, se tivesse ali o dono do estabelecimento, ia pegar a porrada também. É isso que acontece, meu povo, tá certo? Então esse é o conselho que eu deixo para você, vamos mudar de assunto. Olha só, meu povo, ontem nós falamos do caso do André Bezerra dos Santos, de 37 anos, que foi preso neste último domingo na rua Joana Dark, na comunidade Coliseu 2, no bairro do João Paulo, lá na zona leste de Manaus. Esse camarada é suspeito de cometer um abuso sexual contra a própria enteada, uma menina de 12 anos de idade, né? Só que o que que acontece, meu povo? Ele foi até a DEPCA, que é a Delegacia Especializada em Proteção à Criança e Adolescente, prestou o depoimento... E foi o quê? Foi liberado. E isso foi liberado. O camarada estupra a enteada de 12 anos de idade... A família vai lá, faz a denúncia, a polícia faz lá o possível, né? Pega a menina, recorda o depoimento da menina, pega o camarada, recorda o depoimento do camarada e depois de comprovado que realmente ele estuprou a criança, ele foi liberado. É isso, é isso, né, gente? Né? É com esse sentimento de revolta, meu povo, que eu vou ali tomar uma água e daqui a pouco eu volto. Tá aí a imagem do caboclo, ó. Tá soltinho, soltinho. Livre, leve e solto. E a menina precisando de atendimento psicológico pra esquecer o que esse miserável fez. Já já eu volto, meu povo, sai daí não. Tchau, tchau.